Obras foram feitas na avenida C-107 no Jardim América para evitar fatalidades como a do início do ano em que o córrego Cascavel transbordou no momento de muita chuva e o Arley Melo Adorno, de 22 anos, acabou arrastado pela enxurrada. A moto foi achada perto do guardirreio da ponte, já o corpo encontrado só no dia seguinte por familiares, preso em uma torre de cerca de 6 metros de altura. Nesse novo período chuvoso, a Defesa Civil pretende usar drones e outros equipamentos para monitorar pontos de alagamentos e evitar futuras tragédias. À medida que a gente vai tendo informações de precipitações mais volumosas em determinado setor, nós iremos fazer a intervenção e a resposta necessária, que seria o quê? A exemplo de uma enxurrada que possa ocorrer em determinado local, a gente trava o trânsito através do setor competente, que é a SMM, em que as pessoas evitem passar naquele local. Uma outra estratégia da Defesa Civil vai ser trabalhar de forma conjunta, com secretarias da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, empresas como Equatorial, Saneago. Mas para isso vai ser preciso fazer simulações de atendimento antes que os problemas aconteçam, como inundações, por exemplo. Uma delas deve acontecer em breve, aqui pertinho da Avenida 67, no Jardim América, mais precisamente, às margens do córrego Cascavel. Câmaras já estão sendo instaladas na Grande Goiânia, né? Para que possamos verificar e atualizar minuto a minuto a questão do nível das águas dos custos hídricos, por exemplo. Quem precisa passar pelos pontos de inundação espera que as obras ajudem, mas diante dos últimos acontecimentos vai evitar essas rotas. Eu tenho medo de passar por aqui quando está chovendo, aí eu desvio o caminho, tá? Aqui é um ponto crítico, né, de alagamento, então tomara que tenha resultados positivos para nós. Essas simulações deverão acontecer em várias áreas da cidade e os moradores serão avisados. A Secretaria de Comunicação já faz esse alerta, né, através da grande mídia, aproveitando. E também vem a CINFRA, vamos, por exemplo, fazer o desbloqueio das vias, o desbloqueio do sistema de drenagem. A Defesa Civil, ela vai estar sempre acompanhando e coordenando essas ações.